Música Siga, Masque Show Categoria, Marcial de Acesso Município, Salvador Fundada em 22 de 6 de 2011 Presidente, Emerson Brito Regentes, Emerson Brito e Júlio Davi Dirigentes, Emerson Brito Marcos Ramos, Júlio Davi Emerson Carvalho Jônatas Santos, Maurício Santos Welson Santos Iuri Santos Jackson Ferreira e Alexandre Ferreira Orientador de Linha de Frente Juscelino Pereira Porta Cartel Jônatas Santos e Kevin Oliveira Coreógrafo Welson Santos Mó Maurício Santos Baliza Feminino Pamela Yasmin Baliza Masculino Naldo Brito Naldo Brito Repertório variado Agradecimento A Deus A Deus A Deus Aos nossos alunos A nossa diretora Lundes de Paula A Bahia A Bahia A Bahia Van Farras E Fartamentos Aos nossos amigos Aos nossos amigos e parceiros Professor Raimundinho João Carlos Marcelar Vereador Sabá E Augusto Reis Histórico Fundado em 2011 Como fanfarra musical A Masp Show vem crescendo E aperfeiçoando o seu trabalho com o intuito de educar e transformar jovens para um mundo melhor E em 2017 A Masp Show fez a sua primeira participação no campeonato nacional de bandas e tofarras no estado do Sergipe A Masp Show em julgamento 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 A Masp natürlich noite Abertura 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 Abertura